Antes da gente começar o vlog mesmo, eu quero saber quem lembra do desafio da Ticket Ideias de Sobra que eu lancei pra vocês alguns vídeos atrás que era pra vocês fazerem receitas com as sobras que vocês tivessem aí pedir pra que vocês fizessem, me marcassem, colocassem a hashtag ou então me mandassem no inbox Eu fiz um álbum aqui no meu celular com as fotos que vocês me marcaram, com as mensagens que vocês me mandaram no privado então eu tirei um print, coloquei tudo aqui e agora eu vou colocar aqui na tela pra vocês conferirem comigo Então agora eu vou mostrar e conferir tudo pra vocês, quem participou e eu queria muito agradecer a participação, me desculpar com quem de repente eu não consegui ver a mensagem, ver a foto do desafio mas todas que estavam na hashtag e me marcaram, pelo menos eu acho que eu consegui colocar tudo aqui então muito obrigada pela sua participação Começando aqui ó, com a Espaço da Mônica que comentou na minha foto falando que fez uma sobra com o Chester que fez um fricassei que ficou muito bom aí também recebi uma mensagem da Cristiane WPS que diz que usa a sobra do arroz pra fazer arroz de forno ou então bolinho a Valéria Torres fez um mexidão estilo risoto ela pegou carne moída, pegou arroz, reinventou a receita também recebi um direct da Priscila que fez um escondidinho com carne moída que sobrou a Um Cafezinho Pra Relaxar fez uma pasta com as sobras do Chester mandou as fotos aqui, achei super bacana Batman Underline LD me mandou a foto de bolinho de arroz como ideia de sobra a Valéria reinventou outra receita também ela pegou a ceia do ano novo, deu uma revitalizada ali, coloquei a foto pra vocês verem Um Cafezinho Pra Relaxar também me marcou de novo em outra receita que é uma torta de tapioca Comer Pra Viver fez um creme de lentilha com grão de bico gente, olha a criatividade das pessoas aí também tem aqui uma legenda super legal que eu achei bem bacana respeita as sobras comida bonita é aquela que te alimenta com qualidade, não desperdiça nada aí recebi no direct da casa da Thali uma outra foto com ideias de sobra a minha xará Pathy Barbosa me mandou uma foto de um arroz de forno que ela fez com a ideia de sobra e por fim recebi da Nani Duarte uma foto do restaurante que ela caprichou por lá então gente, muito obrigada pela participação, pelas fotos, pelo carinho de vocês e me mandarem participar do desafio também, muito obrigada mesmo Oi minha gente, quarta-feira por aqui, num dos últimos vlogs vocês viram eu falando que eu ia pra academia com o Billy mudou todos os planos gente, porque minha irmã tá me chamando pra treinar com ela não é de hoje, é faz dias e ela vai conhecer uma academia nova aí a gente tava conversando entre si e o Billy falou amor, vai com a sua irmã a gente tava caminhando junto, a gente ia pra academia junto a gente mora junto, eu aproveito pra ir com a sua irmã não podia deixar ela na mão de novo então hoje eu vou lá conhecer uma academia com ela lá tem várias aulas, eu vou mais pela musculação mas ela gosta das aulas então eu vou mesmo de companhia pra conhecer vai que eu gosto também, porque tem aulas lá que eu nunca fiz então é isso, o Billy vai treinar aqui perto de casa mesmo, porque a rotina dele é muito mais complicada que a minha ele trabalha fora, estuda, então fica muito mais puxado se ele não for cedinho logo de manhã depois tem que ir bem à noite, coisa que eu já não gosto então ele vai fazer a rotina dele vou fazer a minha com a minha irmã agora a gente vai no fim da tarde só aí eu vou contando, mostrando pra vocês como vai ser tudo isso tô aqui tomando uma água com limão de todos os dias de manhã tá difícil voltar a tomar de novo, gente antigamente eu tomava, chegou a época que eu tava acostumando parei de tomar agora eu tô voltando, uma meia horinha antes do café da manhã vou tomar, depois vocês pesquisem os benefícios da água com limão, conversa com um médico ou com um nutricionista vocês vão saber como isso aqui é bom para a saúde nesse tempinho que eu dei tomando água com limão eu preparei um chá, ó, com aquele mix de ervas que eu trouxe lá da Grãos e Companhias que eu mostrei pra vocês no último vlog ele é o estilo desinchar, tem praticamente os mesmos ingredientes só que sai muito mais em conta porque lá você pega granel e aí, essas marquinhas que tem aqui pelo lado de fora é canela em pó, que eu coloquei por cima aqui nesse tempinho que ele tá meio descansando aqui até eu tomar também já preparei esse detox solúvel aqui que eu também mostrei pra vocês vai uma colher de sobremesa em 500ml de água gelada então já tá aqui na minha garrafinha de vidro vou levar pra geladeira pra deixar bem geladinha e ir tomando durante o dia então meu café da manhã eu vou tomar o chá aí aqui tem uma fatia de pão que eu passei manteiga, coloquei ali na frigideira o queijo também que eu coloquei pra dourar assim e aí um pouco de iogurte com morango picado gente, o chá dá pra tomar numa boa sem adoçar, ele é super fresquinho assim, não fresquinho né, porque é chá quente mas eu falo, tem aquela refrescância porque tem hortelã, é bem gostoso aí eu coloquei a canela assim no fim dá pra polvilhar tanto canela quanto gengibre em pó aí hoje eu coloquei só a canela e gente, muito gostoso mesmo esse mix aqui tudo natural, tanto esse detox aqui quanto o chá, que são só ervas naturais o detox tem gengibre tem um monte de coisa que ele falou eu já não lembro mais mas eu sei que é bom tô dando uma saída rapidinha com a minha mãe que não tava nem nos planos mas me troquei rapidinho passei o tremzinho na cara não passei rímel vocês tão vendo de repente no meu olho achando que é remelo não é restinho da cola de cílios de ontem que eu ainda não parei pra tirar ficou grudado e aí tem que ficar limpando assim bem delicadamente pra não perder os cílios tudo então, deixa eu ver que minha mãe já chegou a gente parou aqui num posto que tem uma comida bem gostosa pra almoçar uma soquinha aqui também bora comer a gente tá ajudando minha avó resolver umas coisas em relação à casa dela correndo atrás de imobiliária enfim, a gente ficou o dia todo nessa lida aí agora eu só passei em casa pra pegar uma roupa porque minha irmã já tá vindo me pegar pra gente ir lá pra academia e foi basicamente isso o dia inteiro, gente só correndo atrás coisa chata mesmo da vida por isso que eu não filmei praticamente nada pra vocês mas o almoço, mesmo que eu e minha mãe a gente parou no posto pra comer e aquele posto é muito bom é um posto que fica lá na Murcio BR Mania gente, comida de lá é uma delícia tô em casa pensa numa pessoa que chegou derretendo fui direto pro banho tomei um banhozinho agora vou fazer uma janta ali rápida gente, não vou filmar pra vocês porque é o seguinte a lâmpada lá da cozinha queimou e eu esqueci de buscar uma então tá escuro lá a luz só tá da sala e acaba ficando escuro ruim pra mostrar pra vocês mas na hora que a gente for jantar eu mostro tudo certinho sobre academia a gente gostou bastante eu particularmente preferi de manhã mas minha irmã queria pra conhecer uma das aulas que é a de bike é bike hit, eu acho que fala tem na parte da manhã também mas hoje a gente só conseguia ir na parte da tarde porque a gente queria ir junto mas eles apresentaram toda a academia a gente gostou bastante do atendimento da estrutura então a gente vai começar a treinar por lá e aí eu vou mostrando as aulas tudo por lá que eu consegui mostrar pra vocês e deixa eu ir fazer a janta e bora jantar arroz, feijão aí fiz uma carne de panela com molho de tomate e aquela farol eu já ensinei ela pra vocês aqui no canal vou fazer de novo que eu aprendi algumas modificações com a dona da receita e um suquinho de abacaxi pra acompanhar hoje eu vim aqui pra casa da minha mãe porque é o seguinte deixa eu explicar certinho pra vocês minha mãe cozinha aquela do trivial do dia a dia arroz, feijão mistura, saladinha e nos últimos tempos ela fica vendo meus vídeos fica vendo que eu gosto de fazer uma receita outra ela falou filha, por que você não vem aqui em casa um dia faz uns pratos assim já deixa pronto pra mim pro seu pai e a gente tá meio enjoada aquele arroz e feijão de todo dia e eu que adoro cozinhar e adoro mimar eles cá estou então eu peguei as coisas que tinha lá na geladeira a gente também comprou peito de frango que eu vou preparar uma torta pegamos um pouco de queijo parmesão também ali no mercadinho cheiro verde ela já tinha várias coisas ela já tinha aqui na geladeira comprei a queijão porque eu não achei catupiry no mercadinho perto da casa dela um pouco de batata pra fazer tipo um escondidinho um milho aí eu fui pegando tudo que eu achei lá dentro do armário vou preparar as receitas aqui e também já deixei algumas coisas no jeito tipo vou cozinhar essa abóbora vou cozinhar essa cenoura já pra ficar estilo saladinha então bora eu também fico influenciando minha mãe com os temperos então vou colocar o frango aqui pra cozinhar ela tem chimichurri aqui colorau aí pimentinha do reino agora vou colocar sal e azeite colocar o sal depois eu corrijo na hora de refogar pegar um pouquinho de azeite aqui aí assim tá o temperinho que vocês estão cansadas de ver eu fazer aí agora vou misturar tudo aqui e colocar pra cozinhar o frango eu adoro fazer o tempero assim ó porque fica uma água bem colorida bem bonita como o frango cozinha nela dá uma engrossada a hora que você tira e aí dá pra usar esse caldo pra outras coisas então vou colocar lá no fogo agora pra cozinhar na pressão uns 10, 15 minutinhos já tiro porque o frango cozinha rapidinho descasquei piquei as batatas essas aqui eu vou cozinhar depois eu vou amassar então por isso que elas estão picadas assim e essas daqui eu vou fazer uma receita de uma amiga minha que chama fica bom com arroz que é uma receita com batata aí vai tipo um molho branco fica bom com arroz já diz o nome da receita então eu cortei ela assim ó em fatias e aqui eu cortei assim mesmo que depois eu vou amassar pra fazer tipo escondidinho piquei as cenouras coloquei junto nesse escorredor aqui com as batatas que eu vou amassar vou colocar pra cozinhar tipo no vapor igual eu faço lá em casa coloco água na panela escorredor em cima vou tampar e levar pra cozinhar como eu já tô usando ali o escorredor pra cozinhar meio que no vapor essas batatas aqui eu vou cozinhar na água mesmo vou colocar um salzinho aqui um pouquinho de azeite e levar ela pro fogo até elas amolecerem e aí eu vou levar pra cozinhar mas eu não vou deixar elas muito cozidas não é só pra dar uma leve amolecida porque ainda vai pro forno vem molho por cima então elas ainda vão assar vão cozinhar mais nesse meio tempo então por isso que eu não vou cozinhar elas completamente pra elas não ficarem quebrando na hora de montar então vou cozinhar elas aqui eu mostro pra vocês o ponto certinho pra deixar vou colocar aqui sal na água também um fio de azeite escascape que é a abóbora essa aqui a gente costuma chamar de cabotiã uma vez eu fiz um vídeo fazendo um caldo dessa abóbora aqui já faz um bom tempo perguntei pra vocês como chamava essa abóbora na região de vocês gente, cada nome diferente ela tem abóbora jacaré, abóbora sapo abóbora moranga aqui a moranga é outro tipo essa daqui é conhecida como cabotiã então eu piquei ela assim pra ficar tipo salada mesmo aí tirando a batata e a cenoura ali eu vou colocar ela pra cozinhar que rapidinho ela amolece o frango já cozinhou eu tirei a pressão gente, tá num cheirinho tão gostoso amo fazer ele cozido assim aí eu vou tirar os pedaços vou desfiar, vamos ver se eu aproveito esse caldo na hora de refogar ele também do jeito que vocês sabem que eu costumo fazer ficou uma boa de uma gordurinha em cima eu coloquei pouco azeite mas mesmo sendo peito eu acho que o frango solta uma gordurinha assim na água aí a batata que eu coloquei aqui já tá no ponto ela tá al dente ela não tá cozida 100% mas também já não tá mais tão crua então eu coloquei o garfo já deu pra colocar o garfo eu tirei agora eu vou escorrer ela aqui dessa água senão ela vai continuar cozinhando ó o ponto da batata, tá vendo? o garfo entra, mas ela ainda tá firme ó, tô aqui amassando as batatas e quando eu falo tipo um escondidinho é porque aqui pelo menos na minha região escondidinho o pessoal faz mais com mandioca ou com mandioquinha mas eu vou fazer com batata tipo uma camada de purê ou recheio de frango aí fecha com purê molho de tomate vou colocar uma colher de margarina aqui junto pra amassar essa batata já desfiei o frango aí aqui também tem a batata que eu amassei com a margarina aí coloquei aqui separadinho e aqui tem três cebolas picadas pra tudo que eu vou usar vou começar refogando o frango porque aí já vou montar o escondidinho depois já vou colocar a torta fui fazendo assim pra facilitar os processos vou fazendo junto com vocês peguei um punhado da cebola já coloquei aqui pra ir dando uma manchada pra colocar o frango agora eu coloquei o frango aqui vou colocar nas duas pontas daquele caldo que eu cozinhei aí vou corrigir de sal que eu sei que tá faltando bastante vou colocar um molho de tomate aqui e cheiro verde não vou colocar em queijão nem nada de tipo porque tem queijão eu vou usar na torta como eu não achei o catupiry então eu vou deixar o meu veijão de potinho ali pra usar na torta aí eu vou fazer ele mais molhadinho com o molho de tomate pra colocar no recheio do escondidinho então vou colocar o molho aqui agora coloquei o molho de tomate ó, ele tá bem molhadinho se tivesse um requeijão a mais eu ia colocar aqui também porque aí ia já com requeijão pro escondidinho mas assim já fica bom porque aí ele não fica desfazendo, sabe? na hora de cortar assim ele tá bem molhadinho então ele fica firminho na hora de cortar os pedaços do escondidinho e aí da torta eu vou acrescentar a parte do requeijão e aí pronto vou desligar aqui que já tá bom de tempero depois eu coloco um cheiro verde coloquei só um fundinho de azeite e pouca cebola aqui no fundo da panela agora eu coloquei a batata amassada eu gosto de colocar manteiga ou margarina antes de fazer o purê que aí ela já fica mais lisinha assim e eu não vou colocar leite aliás não sei se eu coloco um pouquinho primeiro eu vou colocar sal e creme de leite faço basicão assim mesmo aí se precisar eu coloco um pouquinho de leite só pra não ficar tão gordurosco já coloquei a margarina já coloquei o azeite pra fritar a cebola apesar que eu coloquei pouquinho então eu vou colocar um pouco de creme de leite aqui tudo de olhômetro gente e sal que eu ainda não coloquei misturei um pouco do creme de leite coloquei um pouquinho de sal também agora eu vou colocar um pouquinho de queijo na loja só pra dar um saborzinho agora peguei uma travessinha aqui tá o purê o frango e aí eu vou montar vou colocar uma camada fininha de purê aqui embaixo simples assim fiz a cama aqui com o purê agora vem o frango coloquei o frango nesse recheio de frango dá pra colocar de tudo milho azeitona ervilha cheiro verde pro escondidinho eu vou fazer assim aqui já tem bastante tempero tem o queijo ainda vai molho de tomate tem o purê de batata e já é bem pesadinho então vou colocar assim cobri aqui com um pouco de purê minha mãe assaltou um pouco então quase que não deu pra cobrir tudo mas fui espalhando assim aí agora eu vou colocar molho de tomate por cima vou usar outro pacotinho mesmo porque eu ainda tenho vários processos pra fazer só um pouquinho de molho mesmo pra finalizar dar um vermelhinho polvilhar o queijo ralado não sei se minha mãe já vai querer assar ele agora polvilhou o queijo enralado aqui por cima levou pro forno até dourar fica muito bom tá no jeito aqui só pra levar pro forno escondidinho tá vendo passei um papel filme porque minha mãe não vai colocar ele no forno hoje então como eu vou bater a torta eles vão comer a torta eu acho que eles estão mais afim já fica no jeito pra ela assar vai ficar na geladeira mesmo porque como ela ainda vai fazer nos próximos dias dá pra aguentar certinho até lá passei o papel filme e vou levar pra geladeira se você for fazer assim pra assar num outro dia pra comer mais fresquinho queijo gratinado ali na hora aí você congela e toma cuidado com a travessa que você congelar pra ela não estourar dentro do freezer espera esfriar bem ver se ela é adequada pra levar pro congelador e aí dá pra ter pra o dia que você tiver na correria já ter um prato pronto leva pro forno e já tá no jeito aí aqui também tem a cenoura que eu cozinhei depois vou fazer um tempero pra eles comerem tipo saladinha e a abóbora também só que a abóbora eu cozinhei demais distrair esqueci dela vou começar o fica bom com arroz coloquei uma colher bem cheia de margarina aqui na panela duas colheres dessa cebola picada aí vou deixar só dar uma fritada vou colocar uma colher bem cheia de farinha de frigo vou mexer até fazer tipo um cheirinho assim de farinha cozida pra farinha não ficar com gosto na hora de fazer o molho branco já tá praticamente no jeito aqui pra eu colocar a farinha e aí mexer até essa farinha dourar e sair o aspecto de crua uma colher bem cheia de farinha eu vou fazer a receita pra meio litro de leite eu aprendi essa receita de molho branco lá no canal do Mohamed que era do Masterchef ele tem um quadro no canal dele que chama cozinha básica ele ensina a fazer várias receitas dessas que a gente faz no dia a dia molho branco arroz e feijão massa então eu aprendi essa receita com ele por lá aqui não tem noz moscada pra finalizar é bem gostoso colocar um toque de noz moscada então é tanto uma colher de margarina quanto uma colher de farinha pra meio litro de leite aí eu já fritei a cebola junto você vai fazer sem a cebola colocar a cebola frita depois eu já coloco tudo junto na panela mesmo é bom que ela vai tá pegando o gosto ainda tá bem cruzinho logo logo ela fica amarelinha com cara de biscoito do ideal ai embaçou assim agora mexer até engrossar esse leite dissolver toda essa farinha aqui então ficar mexendo aqui a hora que pegar um ponto mais grossinho eu volto pra mostrar pra vocês agora é só mexendo depois a hora começar a engrossar eu vou colocar sal e aí entraria a noz moscada uma pimentinha do reino que você gosta de colocar no molho branco então colocar um queijinho ralado eu vou fazer ele basicão assim porque não tem a noz moscada que eu gosto de temperar com a cebola a noz moscada e o sal então agora aqui é mexer até dissolver tudo bem a cebola morenou mais do que precisava gente eu virei as postas já tava na hora foi ali medir o leite aí acabou que passou um pouquinho mas não chegou a queimar não só morenou mais do que precisava pronto ó engrossou bem já desliguei aqui porque senão depois ele engrossa demais coloquei sal já então já tá no ponto pra usar só pra dar um gostinho como não tem noz moscada eu vou colocar um pouco de queijo ralado aqui nesse molho só um pouquinho mesmo pra não ficar só com gosto de molho branco assim em soço tá temperadinho mas falta um tchan então coloquei aqui um queijinho agora eu vou misturar ó peguei uma assadeira aqui forrei o fundo dela com o molho branco que eu fiz pode ser que ele não esteja a coisa mais linda gente mas tá muito saboroso agora eu vou colocar as batatas fui encaixando elas aqui ó por cima do molho tá vendo ó o molho já engrossou eu deixei ele passar um pouco do que precisava porque ainda vai pro forno então depois acaba que ele resseque e engrossa então deixar ele um pouco mais líquido fica melhor mas assim tá gostoso também gente vai ficar bom alguma coisa a gente coloca um molhinho a mais ali faz um molho na hora de servir pra servir junto aí agora eu vou jogar mais um pouco de molho aqui em cima bem lembrado vou colocar mais um pouquinho de leite nesse molho que tem aqui pra colocar por cima deixa eu ir mexendo pra ver se a quantidade de leite tá boa ou se vai ficar muito líquido fui colocando o leite até ficar um pouco mais líquido aqui aí eu vou jogar aqui por cima depois espalhar com a colher aí agora eu vou polvilhar a mussarela aqui por cima agora o toque é orégano coloco bastante agora eu vou colocar queijo ou parmesão por cima já não basta todo esse queijo mas vai parmesão aqui por cima pra gratinar aquele douradinho lindo que fica o parmesão ó passei um papel filme aqui por cima minha mãe também não vai fazer ele hoje vai ficar guardado isso aqui vai pro congelador e uma coisa importante se vocês fizerem as batatas de repente no vapor na hora que você for montar coloca temperinhos tipo sal azeite mais ervas como eu cozinhei ela na água coloquei azeite e sal elas já estavam com sabor eu experimentei então eu vi que só o orégano molho que já tem tempero já era suficiente mas se você colocar elas assim cozidas no vapor por exemplo é bom colocar um temperinho por cima delas antes de colocar o molho pra elas não ficarem sem sabor então passei o papel filme aqui vai pro freezer e a outra receita que você pode fazer e aí num dia que tiver muito corrido é só tirar do freezer e levar pro forno servir com arroz porque ó fica bom com arroz como diz o nome da receita a torta também já ficou pronta ó tirei ela do forno agora há pouco e a receita que eu já passei pra vocês várias vezes super simples fácil de fazer a diferença é que hoje ao invés de usar o catupiry eu coloquei colheradas do requeijão assim por cima a hora que eu terminei de colocar o frango quase que eu esqueci eu já tinha jogado a massa aí eu coloquei as colheradas passei a massa assim por cima mas acabou ficou assim ó gente tá num cheiro que vocês não estão entendendo pra finalizar vou bater um bolo de milho essa receita também já tem aqui no canal aí já untei a forma aqui o forno já tá lá pré-aquecendo é super simples de fazer a única coisa que eu vou fazer diferente é trocar o fubá pela farinha de trigo porque não tem fubá aqui e eu tô com preguiça de buscar então aqui ó vai 100ml de óleo tudo no liquidificador 3 ovos aí aqui ó vai a latinha de milho com água se você não curte usar essa salmoura que vem na lata você tira lava o milho coloca ele de volta na latinha e põe o tanto de água que viria aqui e depois você despeja pra você não errar a medida aí vai uma medida da lata de açúcar e uma medida da lata de fubá tô usando a farinha de trigo como eu disse pra vocês porque aqui eu tô sem fubá mas acho que vai dar certo agora só bato é uma colher de sopa de fermento depois que bateu tudo e bate só pra finalizar ele fica super pedaçudo assim do milho gente fica muito gostoso esse bolo um fubá que é a farinha do milho fica melhor ainda mas acho que assim com a farinha vai dar certinho também agora forno até dourar e aí tá gostoso o bolinho? ótimo olha só já tá aqui ó já estamos aqui mal esperamos esfriar quase que desmantela tudo o bolinho mas já estamos aqui provando eu estou derretendo e pronto depois de horas na cozinha já tem alguns pratos aqui que eu mostrei tudo pra vocês aqui fica bom com arroz a torta aqui eu fiz um tempero ó bati cheiro verde alho cebola azeite coloquei um pouco de creme de leite também sal limão um molhinho pra acompanhar ali a cenoura a abóbora que eu cozinhei o escondidinho o bolo que a gente já devorou metade ainda tá bem quente mas gente é uma delícia esse bolo façam que fica muito bom com o fubá fica bem melhor mas com a farinha dá certo também aí aqui a abóbora aqui a cenoura e do ficar bom com arroz tinha uns pedaços de batata que eu não coloquei na travessa aí eu piquei e coloquei aqui aí pra comer é só pegar esse molhinho aqui ó que tá bem gostoso colocar pra temperar junto a abóbora também colocar um azeite ou sal já piquei também cheiro verde pra facilitar aqui no dia a dia e é isso amanhã eu quero ver se tem tempo de eu vir pra fazer um molho de tomate porque tem bastante tomate ali na geladeira e aí pra não perder eu vou fazer um belo de um molho que aí faz macarronada faz panqueca fim da quinta-feira eu vim aqui pra casa morta de canseira gente ainda fui pra academia cheguei só que eu não filmei lá porque acabou a minha bateria eu fiquei usando o celular lá na casa da minha mãe aí esgotou a bateria do meu celular aí cheguei e fiquei um pouquinho com as pernas pra cima enquanto o meu celular dava uma carguinha fui fuçar um pouco no Instagram aí fui tomar banho lavei o cabelo tomei aquele banho revigorante agora a gente tá indo jantar lá na casa da minha tia apesar que eu tô assim um bagaço hoje mais um amigo da família vai fazer franco xadrez e vocês devem me pensar assim, a menina não cansa de ver a comida eu não canso mesmo gente mas no caso é que hoje pra falar a verdade eu comi um pão de queijo de manhã com uma caixinha de suco aí no meio da tarde eu tomei suco minha mãe bateu caju, limão e maçã fica muito bom façam super refrescante aí tomei esse suco e aí no fim da tarde comi aquele pedaço de bolo lá na hora que eu tirei do forno e é com isso que eu estou passando até agora então tô com aquela fominha os pratos que eu fiz lá pra minha mãe ficaram montados do jeito que eu mostrei pra vocês porque aí ela vai colocar só pra finalizar no dia que ela for servir pra ela pro meu pai então foi basicamente isso só pra atualizar vocês tô esperando o Billy ficar pronto pra gente ir e é isso finalizar a quinta-feira já é sexta-feira por aqui gente que delícia acordar com esse tempinho nublado ai que maravilha deu até uma refrescada vou pegar essa casa pra dar um jeito nela fiquei saracutiando né esses dias então vocês viram aí que eu praticamente não dei muita atenção pra minha casinha fiz só o básico essencial mas antes disso vou editar esse vlog pra postar ele pra vocês vou gravar o que eu fizer aqui também pra compartilhar num próximo vídeo e é isso bom fim de semana pra vocês e até a próxima tchau